Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica e esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de peixes. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Peixes, seu arcano maior para abertura de portais aqui é o Sol. Sol, clareza, iluminação, conseguindo enxergar as coisas, a realidade, né? Aqui o Sol fala do desfecho de um novo ciclo que inicia, do novo caminho. É o Sol, né, gente? Tô aqui. Guardiã da proteção, baixa a sua guarda. Talvez vocês tenham vivido muitas coisas onde vocês tivessem que ficassem defendendo o tempo todo. Sabe aquela coisa de tanto apanhar, vocês colocaram sua armadura e não tiraram mais? Por isso, fala baixa a sua guarda diante de pessoas, situações. Não é para deixar de fazerem de bobo, boba, não, tá? Porque, às vezes, a situação não é aquilo que vocês acham. E vocês estão, eu ia falar na resistência, mas é se defendendo o tempo todo, na defensiva. Por isso que fala, baixa a guarda um pouco. Que talvez as coisas, né, não sejam daquele jeito que vocês estejam imaginando. As montanhas, mantenha-se firme. Aqui fala de um grande desafio, de vocês enfrentando... Não é nem obstáculos, tá? São coisas grandes mesmo e pede para vocês manter o foco, se manter firme, tá? Porque as montanhas falam de desafios grandes. Às vezes está no alto, às vezes está no baixo. Mas é para manter a persistência e a insistência. E não deixar cair, tá? A peteca de jeito nenhum. Peixes. Quatro de espadas, um descanso, né? Uma pausa, um descanso. Fala muito do refazimento, né? Do se nutrir em todos os sentidos, né? Se nutrir espiritualmente, emocionalmente, para se fortalecer. Peixes. Oito de paus. Acontecimentos rápidos. Fala de comunicação, de conversas. Alguma coisa aqui que acontece rápido. Vem rápido, né? Chega rápido. Cinco de copas. Lamentação. Remoendo coisas, né? Que deram errado. Vocês vão resolver e deixar a passada no passado. Seguir em frente. Ar de copas. O início aqui de algo muito feliz. Uma fase muito feliz. Peixes. Peixes. O pendurado. Vocês prestigiando. Precisando. Enxergar algo, né? Uma situação com outros olhos. Porque vocês estão vendo só pelo seu ponto de vista. E vocês têm que olhar como um todo. Vocês estão vendo assim, ó. Na visão do dependurado, tá vendo? Só que vocês têm que ver assim, dessa posição. Pra vocês conseguirem enxergar melhor. O que é o que tá vendo. Pra ter uma clareza maior também. Quatro de copas. A insatisfação. Desmotivação. Ou só olhar pro que dá errado. Não ficar olhando pro que estão te oferecendo também. Dez de ouros. Algo... Que fala de estrutura, tá? De estabilidade. Vamos ver o que mais. Peixes. Pagem de ouros. Algo que tá no início. Que tá começando. Que tá caminhando. Mas é algo sólido. Mas tá no começo. A justiça. Linda, né? A justiça fala de resolução. De decisão. De algo que vem por merecimento. De reconhecimento também. A imperatriz. Um novo ciclo. Fala pra vocês, né? Sobre o cuidado, né? O cuidar de si. Mensageira de terra. O cavaleiro de ouros. O que mais? Oito de ouros. Pagem de espadas. Pagem de espadas. Pagem de espadas. As de paus. Seis de ouros. O diabo. A tentação. Três de espadas. A cura, né? As decepções. Peixes, tem muita coisa aqui que vocês tem que resolver ainda que tá mal resolvido, tá? Mas isso dentro de vocês, com as suas emoções. Não sei se são traumas, decepções, o que vocês já passaram aqui, tá? Faz com que vocês não enxerguem a situação como ela é na real, ok? Vocês tão começando algo aqui, começando a se reestruturar. Na verdade, é que vocês tão buscando essa estrutura, tão se estruturando. E tem coisas aqui que vocês tão começando. Coisas, tá? Porque tem um ar de copas e um ar de paus. Então, vocês tão começando caminhos novos, tá? Não só no emocional. E no emocional também. Mas caminhos também novos no trabalho, no material. Tá tudo muito misturado. Tem algo aqui que vocês ficam se lamentando? Acho que esperando uma justiça divina, a justiça dos homens, não sei. Só que assim, vocês precisam seguir em frente. Né? Vocês tão começando, tão plantando. Vocês tão no novo ciclo, começando no novo ciclo. E não é fácil mesmo. Sabe? Aos trancos e barrancos, vocês tão indo. Só que aqui pede pra vocês irem devagar. Devagar. Determinação. Empenho. Tem muito trabalho aqui. Fala de troca. De ajuda, de apoio. Eu não sei o que é aqui essa paixão que entra na vida de vocês. O que entrou. Não sei o que é. Mas fala aqui de muita conversa. De falar. De se comunicar. De reciprocidade. Gente, tá misturado? Tô falando. Peixes. Então, enxerguem algo com outros olhos. Então, enxerguem algo com outros olhos. A situação, um todo, com outros olhos. Vocês tão muito na defensiva aqui. Sabe? Se protegendo muito. Porque vocês não viveram coisas boas mesmo aqui. Por isso que tem tanta... É... O que a gente fala é más águas. Águas paradas mesmo aqui. E que vocês precisam movimentar, mexer. Porque isso faz com que vocês não enxerguem o que tá na sua cara. Vocês tão no novo ciclo. As coisas tão começando a acontecer na sua vida. Mas por causa disso que vocês não deixam. Vocês não se permitem aqui. Vocês não conseguem se empenhar de fato, sabe? Com o que vocês têm. Com a coragem, com a fé. Com o amor que vocês têm. Gente, eu não sei que situação que é, tá? Se é um romance. Se é um profissional. Se é no profissional. Porque é que, assim. Tem vocês começando uma paixão. Né? Com alguém. Não sei. Mas tem aqui vocês indo devagar. Vocês trabalhando. Se empenhando. Tendo que se comunicar. Falar. Mas tem muita que vocês presa em algo do passado. Que vocês não param de remoer e de falar aqui. De reclamar. Vocês tão no novo ciclo. As coisas tão começando a acontecer. Vocês têm que resolver isso pra vocês seguirem em frente. Quer dizer. Vocês já tão seguindo. Tá tudo aqui. Só que vocês precisam resolver isso de uma vez. Confiança, tá? É segurança também aqui. Ó a estrela. Ter fé e acreditar, tá? Ouvir sua intuição. Uma transformação. Uma transformação muito grande. Uma nova vida mesmo. Ui! Nossa, quase caiu tudo aqui. Tinha uma carta que tinha virado. Bom, depois eu acho. Acho que virou e desvirou. O corte e a transformação. Tem muita coisa que vocês ainda têm que cortar. Pra transformar de uma vez a vida de vocês, hein? Ó. Sair desse chove no molho. Sabe? Dessa situação que não anda e nem desanda. Fala da segurança. Confiança. Confiar, né? Confiança, ó. Uma pessoa. Não sei se são vocês. Olha a outra pessoa. Aqui mostra o livro. Vamos ver o que mais. Peixes. A solução, a mudança. Aqui eu não sei se é uma proposta de trabalho, se é estudo. É algo que vai ser dito, revelado. O cão é o seu apoio, tá? O seu auxílio aqui. Conversas. Alguém que te ajuda conversando, te apoiando, te orientando. E outro homem. Aqui alguém novo, tá? Ei, peixes. Tem alguém aqui, tá? Essa pessoa pode ser vocês. Ou outra pessoa. Ai, não sabe quem é? Não, não sei quem é. Tá? Porque aqui fala muito de segurança. Tem alguém que te ajuda, que te apoia. A ver melhor as coisas, a enxergar melhor as coisas. E tem alguém novo aqui que vai entrar na sua vida. Independente se são homens ou mulheres, tá? Uma pessoa nova. Ok? Eu não sei também se essa pessoa é alguém... É... Romântico, né? O amor. Pode ser uma amizade. Alguém que tá ali, né? Te apoiando, te ajudando mesmo. É que tem muita conversa aqui. Tem realmente alguém te ajudando, de verdade. Te ajudando a se reerguer, na verdade. Ajudando nessa transformação. Não sei se vocês não estão vendo isso. E tem alguém novo que vai entrar na vida de vocês. Eita peixes. Gente, tá aqui? Bom. Resolvam essa situação, tá? Saiam aqui da defensiva. Começam a se abrir pra esse ciclo novo. Pra tudo novo que tá chegando na vida de vocês. Tem uma paixão aqui, não sei, sentimento. Tem alguma coisa de recíproco. Tem conversa aqui. Tem dedicação e empenho nessas conversas, nesse relacionamento. Não sei. Tá no começo. Então, vocês estão se estruturando ainda aí. Mas resolvam essa situação. Parem de ficar lamentando. Porque isso só fica atrasando a vida de vocês. Tem alguém que te apoia. Alguém que te ajuda. Alguém que conversa com você. Que te ajuda a se reerguer. E tem alguém novo que vai entrar na vida de vocês. É isso. Peixes, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão. Gratidão.